Recebemos essa caixa hoje, nós compramos esse marcador aqui, estou abrindo aqui a caixa, vamos ver o que tem aqui dentro e o que é realmente o que a gente pediu. Aqui gente, isso aqui é um lavador de pressão portátil, a bateria, então a gente vai ver, eu não sei se ela já vem carregada ou se não, e a gente vai pegar, não sei como é que abre isso aqui, pode rasgar a caixa, não? Eu não sei como tiro isso aqui não, nosso Deus, vou puxar aqui para ver se eu consigo abrir, não meu pai, eu acho que vou ter que rasgar a caixa. Ah, consegui. Agora, aqui ó, Hit Blue, vamos pegar, colocar aqui no chão. Não sei como é que abre isso aqui direito, olha, olha o que vem aqui, aqui temos a mangueira, uma mangueira, esse aqui é o manual de extorsão, né? Aqui temos um carregador, Tem essa vasilha aqui que eu acho naturalmente é para colocar o detergente e a água, né? Eu não sei quantos ml que ela é, não está marcando. Aqui temos o bico, né? Temos o bico aqui, eu não sei, eu acho que isso aqui deve que encaixa o bico aqui dentro. Aqui tem aquele aqui, com certeza, eu não sei onde encaixa aqui não. Mas depois já a gente vê. Aqui temos mais... Aqui que é o bico. E aqui temos... Tchã, 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 tchã... O gatilho. E aqui temos duas baterias. automated da tampinha até o bicos. Eu não sei o que é que eu coloco direito. Aí, eu não sei como é que é que eu coloco não. Nossa, o que medo eumes呼ve isso aqui. eu não sei gente, depois vai colocar pra vocês verem, aqui tem a outra bateria aqui, eu não sei se elas estão carregadas né, aí depois a gente vai testar isso aqui, pra ver como é que fica, beleza, então fica aí então, aqui tá tudo isso aqui ó, aí quando a gente for lavar o carro, a gente vai testar, e mostrar se realmente isso aí funciona ou não, isso é como eles dizem sim ou não, ó, ele conseguiu colocar, eu não consegui, ó, eu não consegui, porque eu não tenho muita habilidade com essas coisas, mas ele conseguiu colocar ó, já tá carregada já, aí vai montar direitinho aí, ó, isso é só pra quem tem habilidade, que eu não tenho nenhuma, vou mexer com isso ó, encaixa um carretinho é aquele carretinho esse aí encaixa ali o que é que é? vai colocar o que é que é? com certeza com certeza um vai ficar enganchado naquela mangueira ali, né? ó a mangueira fica ali ó, sei ah aí ó tá colocando tudo direitinho ali tá colocando tudo direitinho ali depois depois é só colocar dentro do balde esse aí coloca no balde, né? hum ah é gente, isso aqui ó coloca dentro do balde tá vendo? ele vai bem prático aí quando tiver lavando o carro, aí a gente vai mostrar direitinho como funciona isso aqui porque na verdade porque na verdade é a primeira vez que a gente tá testando, né? comprou e vai testar pra ver se dá certo vamos ver a pressão de vocês vai ser boa ou não aí quando essa aqui você tem um detergente essa aí é detergente, né? aqui ah tá e aquela outra parte ali? outro bico ah outro bico aí coloca o detergente aí dentro e... vai ser legal 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 é isso aí esse aqui coloca no balde esse coloca no balde com a água e aqui coloca o detergente, né? coloca o detergente aqui nesse frasco aqui ó a bateria já tá enganchada ali já tá acoplada ali no... na pistola e ali tá todo já conectado a mangueirinha e quando a bateria descarregar na verdade tem duas baterias pode carregar aqui recarregável aí tem esse carregador aqui que pode carregar as baterias muito legal ó o fio é bem grande eu não tirei ele aqui mas pelo visto ele é bem grande e aqui na bateria eu não sei quanto volta acho que essa bateria 21 ah é 22 é 21 ó aqui ó 21 realmente aí só carregar e usar de novo então gente vai ficando por aqui um forte abraço a todos quem gostar curte, compartilhe com seus amigos e deixe seu like aí até o próximo vídeo fui